Olha, eu já estou aqui no estúdio do Jornal do Piauí com os Reis e as Rainhas do Carnaval de 2018. Os Reis e as Rainhas do Carnaval de 2018, um sinal claro de que a festa já começou, já foi dada a largada ao nosso Carnaval, ao Carnaval da cidade de Teresina. Eu tenho aqui o Rei e a Rainha da Terceira Idade, o Rei e a Rainha da Pessoa com Deficiência, a Rainha Trans do Carnaval de 2018 e o Rei Momo e a Rainha do Carnaval de Teresina. Na verdade, nós temos aqui Reis e Rainhas, todos juntos, reunidos, prontos para fazer a nossa festa, a festa do nosso Carnaval em Teresina. E eu tenho aqui ao meu lado, para começar essa conversa, a Sueli Silva e o Cesar e o Hélio. Doutora Sueli Silva, eu vi numa entrevista que a senhora concedeu à TV Estadio Verde, que a senhora entrou na disputa da terceira idade para brincar. Para brincar, foi. E acabou ganhando no sério. Aí, eu acabei ganhando no sério mesmo, graças a Deus. Olha, mas o Carnaval é brincadeira, evidentemente que é brincadeira, mas tem muito compromisso daí para frente. Mas tem mesmo. Muita responsabilidade. Mas eu tenho fé em Deus que eu vou enfrentar e aguentar. Tá. Eu estou falando com quem aqui? Da Ilda Carvalho da Silva. Da Ilda Carvalho, né? E eu falei o quê? Sueli. Sueli? Eu falei Sueli? Olha, eu pulei etapas aqui. A Sueli é a Rainha com deficiência. Perdão, Sueli. Daqui a pouco nós vamos conversar. Nona Ilda. Então, a senhora está pronta. Se Deus quiser. Entrou para brincar, mas não vai mais brincar daqui para frente, não, né? Não. Quer trabalhar muito. Quer trabalhar muito e brincar também. Tá certo, então. Muito obrigado, senhora, por ter vindo aqui. Deixa eu passar para conversar agora com o seu José de Ribamar. Acertei? Acertou, sim. Com toda certeza. Bom, seu José de Ribamar, o senhor também entrou para brincar ou entrou para fazer bonito? Não, eu entrei para fazer bonito, né? Aham. Eu entrei para ganhar, né? Qual a importância de ter um rei e rainha da terceira idade, na sua opinião? Papai, para a gente é muito importante porque só a gente chega nessa idade e chegar a um ponto desse aqui é uma grande coisa, entendeu? Pois é, está sendo observado, visto pelas pessoas como o rei do carnaval? Como o rei do carnaval. Não é brincadeira, hein? E eu tenho que fazer bonito que é para poder todo mundo gostar, né? Então, e com certeza todo mundo vai gostar. Já está gostando, já estamos todos gostando. Já deve agradecer aquelas duas criaturas por lá que são maravilhosas. Ah, muito bem. Deus professores que me dêem muito apoio, a minha esposa que me deu muito apoio. Deve estar orgulhosa, hein? Como é que chama a esposa? Maria das Graças. Dona Maria das Graças, a senhora é a esposa do rei. Aproveite. Aproveite você, reinado. Muito bem, seu José de Ribamar. Eu vou falar agora aqui também com o Cesário. Cesário, rapaz, você, desde que você chegou aqui na TV Cidade de Vente, você esbanja alegria, hein? Vou, eu mesmo. É? Está pronto para o carnaval? Estou, gosto. Gosta de carnaval? Fulia, gosto. Gosta de fulia? Gosto. Fulia é com o Cesário. Então, diga aí. Fulia é com o Cesário. Eu vou ganhar comigo, ganhou. No shopping, ganhou. Ganhou? Ah, foi lá no shopping? A disputa. Foi. Muito bem. Ganhou. Você ganhou lá. Foi, você ganhou. Parabéns. Fulia é com o Cesário. Agora sim, deixa eu corrigir meu erro. Vou pedir desculpas de joelho para você. Olha, desculpa ter errado o seu nome. Você é a Naís. É a Sueli. Sueli. Errei de novo. Meu Deus. Eu sou Sueli. Perdão, Sueli. Sueli, todo lugar que você chega, as pessoas falam da sua alegria, do seu sorriso. Porque assim, eu gosto de carnaval, eu gosto de teatro, há muito tempo, armaria e faço eventos. Gosto de circo, de tudo, tá entendendo? O que é festa e alegria, você tá dentro. Tô sim. E assim, levando o meu glamour para todo mundo, igual a minha estrutura, tá entendendo? Porque tem muitos que não querem sair. Eu digo, meu povo, bora sair, bora se amostrar, porque a vida é para ser feita, se viver, né? Não ficar assim, escondido, tá entendendo? Porque tem muitos que têm vergonha do... Da estatura. Da estatura. E medo. Não é o seu caso. Não é? Eu sou assim. Muito bem. E você me perdoa, então? Olha o apelido disso. Perdoe, sim. Mas deixa eu te mandar um beijo. Mande, mande, mande um beijo. Um beijo para minha mãe, meu pai, minha filha, meu filho, meu neto e meu marido. Muito bem. Como é o nome do marido? É Francisco e o apelido é Ian. Agora você não vai mentir para nós, dizendo que tem neto, né? Tem sim. Não acredito. Tem sim. É o Leandro, tem nove meses. Meu Deus, mas você não tem idade de quem tem neto. Ah, mas... Você é uma jovem rainha do carnaval. Muito obrigado pela presença. Parabéns pela alegria. Ah, e eu quero que todo mundo venha brincar nos carnavais no curso. Venha ver nós. Assim, sambando. Com muita alegria. Com muita alegria. Tá certo. Todos irão ver. Todos irão ver. Olha, eu estou aqui também ao lado da rainha trans, que é a Natália dos Santos. Deixa eu ficar aqui do lado da Natália. Tá, ok? Natália. Bom, Natália, como é que foi para você ser escolhida a rainha trans desse carnaval? Foi muito difícil. Ensaiei muito e fui já sabendo que eu ia ganhar. Já sabia que ia vencer? Já. Fui sabendo que ia vencer. Mas por que? O que é que você viu nas outras concorrentes que você olhou e disse assim, não, eu sou a melhor delas? Porque eu já sabia, porque de eu ensaiar eu já vi ela já várias vezes. Aí eu já sabia que eu ia ganhar o concurso. Já sabia. Já. Então a concorrenta... E quero agradecer o Rafael Rezende e a Crédio que me ajudaram muito. Ajudaram você nesse concurso. Muito. Tá certo então. Pois está feito aí o agradecimento. A Natália dos Santos. Obrigado por ter vindo. Natália, parabéns. E aqui eu estou ao lado do rei, momo e rainha do carnaval. Vou me posicionar aqui, Natália, só para me conversar aqui com a Emanuele e com o Alisson. O Alisson Iago. Aliás, o Alisson Iago falou para nós que gostaria muito de ver o pai também como o rei, momo do carnaval. Era um sonho do seu pai também? Sim, isso é um sonho não só meu, mas do meu pai. Estou aqui vivendo por mim e por ele, porque ele não teve a oportunidade de ser o rei, momo. Mas essa oportunidade ainda não acabou? Pois é, próximo ano ele disse que vai competir. Com a torcida do filho, agora é o rei do carnaval. E a Emanuele, de 22 anos, está aqui também. É a representante da Beleza Feminina no carnaval de 2018. Pronta para cair na folia? Prontíssima. Me preparei bastante, ensaiei bastante. E vamos dançar muito, curtir esse carnaval. E eu gostaria de agradecer a toda a equipe que me ajudou, me dando apoio. A minha equipe maravilhosa de maquiador, Denis Coulter, Cássio Alves, o meu produtor Augusto, o meu coreógrafo maravilhoso, Johnny Elson e o Davi Marinho. Muito bem. Uma equipe... Olha, dá para ver que é preciso de uma equipe realmente grande para dar conta de todo o trabalho que é manter essa turma em sintonia com a folia, em sintonia com a alegria que é sua. A Alegria do Carnaval 2018. Queria agradecer a vocês, reis e rainhas do carnaval. E eu queria que subisse o trilha sonora para nós vermos a alegria destes reis e rainhas do nosso carnaval. Muito obrigado a vocês, reis e rainhas do carnaval. Obrigado por terem vindo aqui. Que seja um reinado de muita alegria, porque de beleza eu já sei que será. Muito obrigado a vocês por terem vindo.